Aí galera, tudo beleza, tudo prontinho? Aí começa o show! Desci uma vez que ela vem com essa história Mas deixei de ser otário Se quiser me ver tem que agendar no calendário Tô fora, tô fora Eu já me cansei desse seu bar e volta Tô fora, tô fora Se quiser me encontrar me procura na balada É lá que eu vou viver agora Vai e não volte nunca mais Quer saber? Foi tarde Pra mim já deu, graças a Deus Tô melhor solteiro Vai e não volte nunca mais Quer saber? Foi tarde Pra mim já deu, graças a Deus Tô melhor solteiro Tô fora, tô fora Eu já me cansei desse seu bar e volta Eu já me cansei desse seu bar e volta Tô fora, tô fora Se quiser me encontrar me procura na balada É lá que eu vou viver agora Vai e não volte nunca mais Vai e não volte nunca mais Quer saber? Foi tarde Pra mim já deu, graças a Deus Tô melhor solteiro Vai e não volte nunca mais Vai e não volte nunca mais Eu já deu, graças a Deus Tô melhor solteiro Tô melhor solteiro Tô melhor solteiro Ai, Tiago Costa, hein Tô melhor solteiro Vai e não volte nunca mais Tô melhor solteiro 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 Tô melhor solteiro